Agora chegou aquele momento do nosso convidado especial. E aí, Gabriel Pensador, seja bem-vindo, obrigada pela sua companhia. Muito bom ter você aqui, é um prazer, viu? Oi, Vera, tudo bom? Prazer estar aqui contigo também, brigadão. E aí, saudades de Santa Catarina? Estou com saudade de Santa Catarina, é um estado que eu adoro desde criança. Eu passava os Réveons em Araranguá, com a família do meu pai, que é gaúcho, que era gaúcho, faleceu ano passado. Mas essa família se encontrava sempre em Araranguá. E antes do Réveon, o meu pai e nós íamos de carro passar por outras cidades pra visitar. Seja Porto Belo, Floripa, Bombinhas, São Chico, várias cidades. A gente, o Joinville, cada ano ele queria conhecer uma ou revisitar alguma cidade. Então eu tenho um carinho enorme por esse estado. Depois, como cantor e palestrante com os meus livros também, já tive a oportunidade de rodar mais pro interior e de visitar muitas vezes a Santa e Bela Catarina. E o que você tem feito durante a pandemia? Produção total em casa, mas super ativo, é isso mesmo? Na pandemia eu tenho escrito bastante, não só letras novas que vão vir aí. Lancei quatro músicas até agora, né? Essa última e mais três ano passado. Uma chamada A Cura Tá No Coração, fala da pandemia, com a Cintia Luz, convidada. Outra que é sobre resistência contra o racismo, contra a opressão, chamada Vamos Aí, com Ponto de Equilíbrio e a Gabs. E outra que é Aglomeração A2, com a Ivete Sangalo. E eu tinha feito a letra inspirada na nossa aglomeração aqui, eu e a Gabriela, mas ninguém sabia dela ainda, né? Agora já estão sabendo que ela também me inspirou pra essa música Aglomeração A2. E eu tenho escrito muitos poemas também, convido a galera a ver um pouquinho mais no meu canal do YouTube. Eu declamei alguns poemas em vídeo, numa playlist chamada Sente a Poesia. E eu tenho usado muito as ferramentas que a gente tem da tecnologia, né? Pra me manter próximo dos amigos e também dos seguidores. Eu tenho saudade do público dos shows também. Ao mesmo tempo em que nós nos comunicamos muito pelo Instagram, pelo Facebook, convido todos aí os telespectadores. Gabriel, o pensador oficial, inclusive em momentos de baixo astral que todo mundo tá passando nesse período. Eles me dão muita força, não só os meus amigos pessoais, mas as pessoas em geral. Isso aconteceu num vídeo recente que viralizou, eu falando da minha angústia, de uma sensação de angústia que eu tive. E outras histórias aí de saudade do meu pai. Então ali a gente tá trocando sempre, tá todo mundo convidado, vamos trocar. Muita positividade. E essa música nova aí, pra encerrar, mandando um abraço pra todos os telespectadores aqui. Ela fala um pouquinho do nosso paparazzo lá que tem no clipe. A história é real. E tem essa parte que faz assim, ó. Gato escaldado, macaco velho, solo profile, nem mostrei num perfil que tava com alguém. Nem precisava, tanto mistério, mas nem história lá fazia, mostrando a gente também. Quando o bagulho ficou mais sério. Os paparazzi brotaram, mas nem faziam ideia. Aí vamos ver o resto lá. E a gente se encontra pessoalmente quando for possível. Mas estamos conectados. Beijão. Que coisa boa. Super agradeço a sua participação. Record News toda. Manda um abraço especial pra você. Obrigada realmente. Foi muito bacana e linda essa nova música. Esse momento de amor, de paixão. Que coisa boa, viu? Seja sempre bem-vindo a Santa Catarina. Nós aguardamos por você. Ok? Gente, e antes da gente realmente encerrar o nosso programa de hoje. A gente dá uma passadinha em Tijucas. Onde Gela Fit tem um recado especial. Ah, aproveito. Eu vou ficando por aqui. Mas já sabe onde investir, né? Junto a Gela Fit e a marca do lote. Agora a Gela Fit também vem de casa. Hoje eu vou apresentar o mais novo programa da loteadora. O Lote Mais Casa. Já pensou pagar o mesmo preço de uma casa de minada? Em uma casa sozinha? No seu lote? Sem dividir paredes com ninguém? No programa Lote Mais Casa da Gela Fit é possível. Funciona assim. Você escolhe seu lote. Um dos modelos disponíveis de casa. Junta os documentos necessários. E a empresa começa todo o processo de financiamento bancário. Além disso, a entrada é parcelada direto com a Gela Fit. Fica ainda mais fácil de comprar. Dá para usar o FGTS. Você paga menos no lote com uma tabela diferenciada do programa. E assim realiza o sonho de ter uma casa com quintal só para você. Vem para a Tijucas morar no loteamento Dom Geraldo com Gela Fit, a marca do lote. Ligue para a loteadora. Entre em contato por redes sociais. A família La Fit vai te ajudar a ter uma casa com espaço para todo mundo que você ama. E é assim que o nosso programa por hoje vai ficando por aqui. Agradeço imensamente a sua companhia. A gente volta amanhã com mais e mais. Até lá. A gente volta amanhã com mais e mais.